Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou esclarecer uma dúvida que me perguntaram várias vezes como fazer para uma saia godê ou invazê não embicar não ficar fazendo aqueles bicos na barra primeira coisa, eu vou mostrar um princípio básico tecido, para começar, você nunca faça uma saia evazê ou godê em tecido com estreche estreche é que tem elasticidade, que estica nenhum tecido que estica, digamos assim, tecido plano vai ficar bem o evazê ou godê pode ser cortado na malha? Pode aí você vai falar assim, mas a malha estica estica, só que a malha estica para todos os lados ela estica igualmente na largura, ela estica igualmente no comprimento ela estica no viés então isso faz com que a malha vai esticar de qualquer forma uniformemente, em todos os sentidos então ela pode ser usada para cortar um godê ou invazê já o tecido plano, você, para cortar um godê ou invazê ele não pode ter estreche e nem elastando por quê? Porque o tecido plano, mesmo que ele tenha estreche e elastando ele não vai esticar por igual ou ele vai esticar, a maioria deles vai esticar somente na largura ele não vai esticar no comprimento ou se ele estica no comprimento também vai ser muitíssimo pouca coisa então para você cortar um godê ou invazê em tecido que estica tem que ser na malha, porque ela estica de todos os lados no tecido plano tem que ser tecido sem nenhum estreche sem nenhum elastando agora olha, mostrando aqui esse aqui é um retalho, eu peguei um retalho qualquer aqui é o fio do tecido dá para vocês verem, desculpe, está no lado contrário que aqui é o urela ó, não estica, certo? no sentido do fio se eu cortar na largura, ele também não vai esticar por quê? Porque ele não tem estreche então ele não vai esticar mas se eu pegar ele, ó que está o tecido se eu pegar e fazer isso aqui certo? esse lá, ó, agora vai esticar por quê? Porque ele está no viés do tecido certo? Ele está no viés do tecido uma saia godê ou uma saia evazê ó, sentido da largura não estica sentido do comprimento não estica sentido do viés estica então é por isso que ele embica então vamos lá se bem que na malha também vai embicar por quê? Porque a malha, mesmo que ela estique para todos os lados ela não estica igualmente geralmente toda, princípio de uma malha eu estou falando geralmente porque existem malhas vindas da China como tem entrado muito no mercado brasileiro que eles têm um outro processo de fabricação onde a malha estica mais no comprimento do que na largura algumas malhas e tem algumas liganetes também vindas da China que estica só na largura e não estica no comprimento por isso que eu estou falando geralmente mas geralmente a malha ela estica mais na largura do que no comprimento e muito mais no viés do que na largura do que no comprimento então por essa razão que a malha também embica então vamos lá você fez o teu molde eu já ensinei a fazer molde de godê e também de emazê eu vou tentar colocar as caixinhas assim em cima do vídeo no finalzinho do vídeo para vocês localizarem onde eu ensinei a fazer o molde tá bom? então vamos lá você fez o molde da saia godê se você for fazer em duas folhas ou seja, duas partes uma pra frente, outra pras costas e for costurar na lateral deixa eu fazer aqui né? eu posso pôr aqui aqui, né? bordão vamos supor que você vai pôr costura aqui na lateral ó costura costura certo? você vai costurar na lateral então o que você vai fazer? aquela parte que vai ficar no meio do seu godê vamos supor vai ser aqui vai ser o meio do seu godê o centro você vai colocar o tecido vai ser a dobra né? aqui vai ser a dobra do tecido que você vai dobrar aqui tá meio molde e fio quando eu ponho aqui e fio quer dizer que você vai pegar a parte do teu tecido que não estica pra ficar aqui no meio por que razão é importante isso na hora de você cortar godê? isso evita que forma barriga porque é muito comum você ó você vos pôr você tem uma barriguinha e você resolve pôr uma saia godê então o que ela faz? ela faz isso e gruda aqui ó mesmo ela tendo bastante roda ela costuma aquele godê aqui ó ele vai formar aquela barriga e vai fazer isso aqui vai fazer um ovo na barriga se tá cortado aqui no tecido no fio ou seja aqui na parte que não estica não vai fazer isso fica mais bonito no corpo não fica aquela porunguinha na barriga certo? então isso é uma dica é uma diquinha que eu tô dando então você sempre quando for posicionar o teu godê o molde então por exemplo ó deixa eu ver se tá dando pra vocês enxergarem vou apagar a bonequinha aqui tá? se bem que eu tô usando pincel comum eu tenho que usar um paninho aqui ui quase que eu caio aqui tropecei o meu próprio chinelo eu tô de chinelo então aqui pra vocês verem vou apagar essa bonequinha aqui também então vamos lá aqui tá o teu tecido e aqui tá o urela 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 certo? ou largura se o tecido então você vai posicionar o urela você vai dobrar o teu tecido aqui certo? vai dobrar ele assim então vamos supor que você já dobrou o tecido aqui tá o urela e ele tá dobrado então vamos supor aqui ó ele tá dobrado certo? você dobrou o tecido aí você vai posicionar aquele molde ali aqui aí você vai cortar duas partes dessa uma pra frente e outra pras costas né? com essa dobra aqui no centro aí essa parte aqui vai ficar na parte da sua barriga então não vai fazer aquela porunguinha na barriga isso só serve pra quando o que eu tô falando o godeque tem duas folhas ou seja você faz um pra frente e um pras costas não serve pro godeio inteiro porque o godeio inteiro aquele que você faz tipo um que é chamado de guarda-chuva aquele que é inteirinho ó ele é inteirinho aqui tem só um buraco aqui no meio pra cintura certo? e que ele vai ter uma costura só que você geralmente joga no centro das costas esse godeio inteiro aqui a forma de cortar é diferente e não vai dar pra fazer essa técnica que eu tô ensinando pra vocês porque não dá pra você verificar isso daqui tá? então vamos lá aí o que que você faz? essa medida aqui essa medida aqui que é a sua o comprimento da sua saia ó o comprimento da sua saia aqui tem que ser trinta e cinco aqui também tem que ser trinta e cinco certo? aqui tem que ser trinta e cinco trinta e cinco trinta e cinco mas como esse daqui vai ficar na lateral você diminua na parte que é mais viés do tecido você diminua dois centímetros aqui ó dois centímetros se for malha você diminua quatro centímetros aqui aí você vai falar assim mas por quê? aí você vem e faz a sua curva de novo você vai diminuir só na parte que vai ser na lateral você não vai diminuir no centro por quê? porque esse tecido aqui ó que essa saia aqui na hora que tiver no corpo ó na hora que tiver no corpo essa parte aqui é onde vai estar mais viés do tecido ó vai estar a parte que né do viés do tecido vai esticar mais do que essa parte que tá no fio então o que que vai acontecer com essa saia? ela vai ficar assim no seu corpo ó com bicos nos cantos esse era uma técnica assim certo? pra você fazer a mesma coisa você vai fazer aqui na saia vazia então por exemplo qual que é o comprimento da sua saia? o comprimento é daqui dessa ponta até aqui certo? aqui você vai cortar na dobra do tecido e fio na parte que não estica do tecido então se aqui vamos supor deu 41 aqui também tem que dar 41 certo? mas se você pôs muito evazê o que que é bastante evazê numa saia evazê é você pegar vamos supor que aqui é a medida da sua cintura e você colocar aqui a mesma medida da sua cintura ou quadril né? então ele vai ficar bem evazê quanto mais evazê aqui mais ela vai indicar isso pra uma saia que tem um evazê grande porque se for um evazê de 8 centímetros ou 12 centímetros você não precisa fazer isso tá? só quando é evazê é bastante quando ele é o dobro dessa medida aqui tá? se eu tenho essa medida de cintura aqui eu ponho essa mesma medida aqui ou mais que eu posso pôr mais ali aí o que que você faz? você vai diminuir aqui 2 centímetros também só que e vem vindo, né? e vem vindo aqui com a fazenda curva opa, perdão gente e vem vindo porque aqui não tá dando pra eu ir com o braço porque aqui tá minha maca e aqui tem uma mesa a mesa tá aqui tá lá então você diminuindo isso você já evita que forme um pouco desses bigos mas você não evita todos os bigos depois que você fizer isso no molde você vai pegar tua saia ó aqui eu cortei um pedacinho de tecido certo? aqui tá né? no meio bodê certo? você vai pendurar essa saia você vai deixar pendurada por uns 7 dias geralmente em confecção eles nem penduram por isso que toda roupa que você compra de confecção quando ele tá tudo embicado porque não dá tempo eles tem que fazer em grande produção e vender algumas confecções pendura de 2 dias só não é muito não é suficiente ele ajuda a dar uma distendida em tecido mas não muita não vai resolver muito problema o melhor é você pendurar por 7 dias então se você cortar uma saia hoje pendura ela e deixa lá seus 7 dias eu acho que eu já até contei aqui uma historinha que é verdade quando eu tinha 11 anos quando eu terminei o quarto ano primário e no final do ano tinha aquela festinha do quarto ano primário que ia todos os colegas etc e eu quis naquela época eu tava usando muito 1970 e pouquinhos e eu queria ir com uma saia eu comprei minha mãe comprou o tecido e eu fiz essa saia pra mim a minha mãe falou assim vai imbicar vai imbicar essa saia pendura e eu disse não mas eu quero ir eu fiz hoje pra ir amanhã na festa mas eu quero ir com essa saia eu quero ir com essa saia fui tirei aquela fotografia um colega meu tirou uma fotografia quando eu vi o resultado daquela saia no final da festa já tava tudo imbicado de um dia pra outro imbicou eu não lembro bem o tecido era um tecido meio assim seda acetinada não era bem uma seda não era bem toque de seda não era esses tecidos assim era mais ou menos um acetinado tipo um satin de seda hoje naquela época não existia esse tecido mas eu não lembro não imbicou tudo ficou horrível essa foto eu já joguei fora não tem ela mais porque ficou terrível então eu aprendi a lição né aí o que você faz você pega a cintura da saia põe um cabide mas não é simplesmente você fazer isso aqui não não vai resolver você fazer isso você tem que pegar lá na sua cinturinha você vem com o alfinete e vai prendendo a tua cinturinha ó vai prendendo a sua cinturinha formando a cinturinha ó não vai assim pôr de qualquer jeito prende com o alfinete prende lá no cabide se tiver bastante cintura vai chegando ele pra lá não tem importância mas você tem que fazer isso daqui mas você tem que fazer isso daqui o melhor é você fazer isso antes de costurar antes de fechar a saia se a saia já estiver fechada faz do mesmo jeito se você comprou uma saia godê faz isso primeiro ó põe os alfinetinhos e deixa aqui ó e pendura pendura lá no no seu guarda roupa deixa lá por sete dias quando você vê cada dia que você for lá você tenta medir aqui e tenta medir aqui cada dia que você for lá você vai ver que vai ter aqui vai tá maior do que aqui um centímetro dois quanto mais o tecido for com as tramas mais abertas mais vai imbicar o que que é as tramas mais abertas é aquele que você põe lá no sol que você enxerga o sol do outro lado porque ele tem menos fios na trama tá aí mais ele vai imbicar quando depois que terminar depois lá de sete dias sete a doze dias tá se o tecido for com as tramas muito abertas melhor doze dias você esquece aquela saia lá aí você vai ver que vai tá tudo imbicado vai tá tudo desnivelado aqui mesmo que você cortou certinho aí o que que você faz você pega aquela saia põe de novo estica lá numa mesa pega o teu molde que você guardou joga por cima e corta a barra aí você costura e faz a barra se ela já tiver fechada de lado se você já pôs o cos não tem problema faça o mesmo mesma coisa do jeitinho que eu tô falando você pega dobra o cos dela pra cá alfineta e deixa ela lá aí você corta aquela barra aqueles imbicados e você faz aí você vai fazer a barra que aí ela não vai imbicar mais porque ela já imbicou tudo que tinha que imbicar ou seja o tecido cedeu e é um princípio muito básico gente se você tem uma trama assim ó toda né toda virada o fio pra lá e pra cá se você joga aquele peso pra baixo a tendência é o fio ir juntando e esticando naquele ponto então é um princípio básico do próprio tecido ser mais maleável isso vai acontecer certo eu ia falar outra coisa já lembro olha lembrei essa técnica aqui ó de diminuir a lateral de diminuir a lateral vai a parte que o tecido estica vai mais vai ajudar a diminuir um pouco essa a chance de imbicar mas vai imbicar de qualquer forma só não vai imbicar tanto então as confecções usam essa técnica aqui pra que a roupa vai imbicar mesmo mas não imbique não fique tão exageradamente cheio de pontas é isso de pendurar você vai pendurar qualquer roupa que você corte no godê ou evazê grande né o evazê o dobro de evazê né evazê dobrado ou seja a mesma medida daqui é daqui ou mais é tanto de tecido plano quanto em malha certo e a outra dica que eu dei é você sempre deixar o fio do tecido aquela parte que não estica pro centro da barriga pra não fazer aquela barriguinha que eu geralmente vocês já prestaram atenção que roupas de godê vestido de godê quando você vê que você tá barrigudinha né ele acentua mais a barriga porque ele acomoda ali naquela barriga então estando ali naquela parte no fio a chance de fazer isso é menor certo então essas eram as dicas que eu queria dar pra vocês ah e uma coisa é coloca aí nos comentários que vídeos que vocês querem que eu faça porque eu já não tô com muitas ideias mas é eu não sei mais o que fazer assim quais vídeos vocês querem quais vídeos fazer hoje mesmo olha passei a noite tentando assim o que eu vou fazer de vídeo pra amanhã aí eu lembrei dessa pergunta vou esclarecer essa pergunta então coloque aí nos comentários tá fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau